Música Boa noite, está no ar o Boletim em Tempo. E hoje foi aprovado na Assembleia Legislativa um projeto que prevê o empréstimo no valor de 300 milhões de reais para obras do governo. O empréstimo tem o objetivo de pagar os gastos com obras do sistema viário do estado, entre elas a desapropriação de casas para finalizar a construção dessas vias. Para avançar, nós precisamos desapropriar. O recurso da desapropriação não está no cofre do governo ainda. Portanto, o governo pede autorização para que possa continuar essas obras estruturantes que estão acontecendo na cidade de Manaus e também no interior do estado. Entre as obras mencionadas está a ampliação da rodovia M010, a Avenida das Flores e os anéis viários Leste e Sul. A oposição criticou a aprovação e alegou falta de recursos técnicos e os últimos acontecimentos com a gestão passada da Secretaria de Infraestrutura. Nós não temos os elementos suficientes para a aprovação desse empréstimo, apesar da vinda do secretário aqui a esta casa, porque não foram fornecidas informações de valores e de obras. A casa não pode continuar autorizando o empréstimo, principalmente num momento como esse, quando pesa sobre o estado gravíssimas denúncias de irregularidade no emprego de recursos públicos. No entanto, foram 18 votos a favor, 3 contra, além de 3 abstenções. Outra questão discutida no plenário hoje foi a criação do Fundo Estadual de Mudanças Climáticas, Conservação Ambiental e Serviços Ambientais. Eu vejo uma estimativa muito positiva com relação à arrecadação desses recursos. Nós entendemos, sabemos que o estado do Amazonas tem 97, 98 da sua floresta preservada. Não é uma coisa mágica, isso é um processo que tem que ser construído, inclusive precisa ser reconhecido na COP21 lá em Paris e internacionalmente. E precisa também que nós tenhamos a aprovação da lei nacional, para que o Amazonas possa se beneficiar também dos serviços que a floresta presta ao restante do país. A polícia militar apreendeu 300 quilos de pescado ilegal no terminal da Feira da Panaí, na Zona Sul de Manaus. Foram 212 de pirarucu e 100 de aruanã. A pesca dessas espécies ainda está proibida. O dono da carga de pirarucu foi preso e o vendedor dos 100 quilos de aruanã fugiu do local. Começou a funcionar hoje o novo PAC da Zona Norte. Ele fica dentro do shopping em Sumauma, na Cidade Nova. O novo PAC do shopping Sumauma vai oferecer mais de 20 serviços de instituições, como Correios, Detran, Eletrobras e Manaus Ambiental. A expectativa é essa, que o serviço da Manaus Ambiental esteja bem próximo da população que necessita, assim como nós também temos os atendimentos itinerantes que vão nas comunidades. Na nova unidade também vai ser oferecido atendimento da ouvidoria. O cidadão em cada PAC, aonde ele for em busca do serviço, ele terá um posto da ouvidoria próximo a ele, onde ele possa fazer as suas reclamações. Este é o quarto PAC inaugurado em Centros Comerciais de Manaus. A meta é ampliar para o interior do Estado. A minha ideia é, se Deus quiser e tudo der certo, ao final dos quatro anos do nosso governo, nós temos um PAC em cada um dos 14 polos que existem no Estado do Amazonas. Por este shopping, passam cerca de 60 mil pessoas por dia. Com o novo serviço, o número deve chegar a 65 mil. O investimento feito no novo PAC foi de 1 milhão e 300 mil reais. Com a saída do PAC do prédio aqui próximo da Noel Núteos, nós contactamos a prefeitura e o governo para instalar. Então foi um casamento de uma operação que foi interessante, tanto para eles quanto para a gente. O horário de funcionamento do PAC será de segunda a sexta, das 8 da manhã às 5 da tarde. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. E aí Tchau.